Boa noite, gente. Muito boa noite. Hoje é sexta-feira. Hoje é sábado, gente. Hoje é... Que data, Jonas? 18? 18 de junho de 2022. Gente, hoje o nosso jantar vai ser uma coisa mais diferente. Hoje nós vamos provar o cachorro quente diretamente do Rio de Janeiro. E nosso hósped aqui, Jonas, está aqui passando os dias com a gente. E ele hoje está preparando o cachorro quente, porque ele tem uma barraca de cachorro quente lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. E hoje ele vai fazer o tipo do cachorro quente dele para a gente hoje jantar. Gente, está aqui hoje. Eu, Júnior, Jonas, Edson, Dona Maria e Sr. Orlando. Seis pessoas. Aqui um abraço para todos vocês. E eu estou aqui iniciando os ingredientes. É cebola, tomate e pimentão. São as verduras. Depois a gente corta ele todinho bonitinho aqui. Ele vai fazer do jeito dele. Então, gente, está sendo muito bom esses dias, Jonas, aqui com a gente. Ele é muito desenrolado. Gosta muito de ajudar. Gosta que sempre está participando aqui com a gente na cozinha. Então, isso é tudo de bom, né? Aqui a gente tem uma pousada simples e a gente tem esse hábito de as pessoas que quiserem fazer o tipo de culinária que ele souber, compartilhar com a gente. É muito bom que a gente vai aprender, né? Então, hoje, como a gente, amanhã já vai fazer 15 dias que Jonas está aqui e Jonas já participou por causa de vídeo da gente. Mas é um grande prazer. Ele está nos ensinando as coisas que ele sabe, né? Então, ele trabalha lá no Rio de Janeiro com a barraca de cachorro Então, vamos fazer um vídeo. Você preparando o seu estilo do cachorro quente. Lembrando pra vocês que eu não sou carioca. Eu apenas moro no Rio de Janeiro. Eu sou paraibano. Mas se torna quase um carioca. Por quê? Porque há 38 anos você já mora lá, né? Então, a parte da sua vida já está lá. Para as pessoas que falam que eu sou metido e xerido, eu estou sendo convidado, só para vocês terem ideia, não é? É. E introdução não. É verdade. É um grande prazer estar com ele aqui, sempre nos ensinando as coisas que ele sabe, compartilhando com a gente, não é isso? Muitos queriam estar aqui no meu lugar, mas não pode. É. Isso é verdade, gente. Então, fica a dica, né? É. Então, olha, tem uma amiga minha que eu gosto muito dela, não conheço ela pessoalmente, mas ela todo dia fala comigo, dá o bom dia, me deseja muitas coisas boas. É Maria Tereza, da cidade de Varginha, Minas Gerais. E ela pediu, quando o Jonas estivesse participando de um vídeo, mandar um abraço para o esposo dela, Paulo, que para ela também, né? Então, Jonas, manda aí um abraço para elas, que ela pediu, né? Então... Boa noite, Henrique Paulo. Aquele abraço do seu amigo Jonas aqui. Um dia a gente vai se conhecer por fé em Deus. E a... Maria Tereza quer responder. E você, Maria Tereza, sinta-se abraçada pelo amigo Jonas. Seria uma honra, entendeu? Fazer isso com vocês é uma honra. Sabendo que as pessoas estão gostando de mim. Isso é tudo de bom. É uma gratificação muito maravilhosa. Então... Tem muita gente que critica porque essas pessoas são mal amadas, não tem Deus e são invejosas. A inveja mata. A inveja é a pior destruição do universo, a inveja. É verdade. Então, eu estou aqui porque eu estou sendo convidado. Eu não estou me intrometendo em nada. Eu fui convidado para fazer isso. Então, eu tenho que dar a minha palavra e minhas opiniões, né? É verdade. E é isso aí. Estou preparando aquela delícia de cachorro-quente. O famoso hot dog de salsicha e linguiça. Aqui o costume é só carne moída, né? É. Aqui o pessoal usa a salsicha com a carne moída, né? Aqui eu vou fazer as delícias lá do Rio para eles degustarem aqui também, que a gente merece. Essas pessoas são maravilhosas. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Cachorro-quente. Eu tenho uma barraca de cachorro-quente lá no centro do Rio, na Rua 7 de Setembro, com a Rua da Quitanda. É o lanche do cachorro-quente, uma verdadeira delícia. É. É o nome da barraca dele. Lá na barraca está escrito Fat Food do Samu, porque a barraca não é minha, é alugada, mas o produto é meu. O lanche é eu que faço. E todo mundo que vai lá, sempre vota porque fala realmente. O que está escrito é uma verdadeira delícia. Ok? Isso aí. Agora o tomate, uma cebola e uma banda de um pimentão. Porque o pimentão era grande, né? Agora eu vou cortar um pouco de coentro, porque isso aqui é que dá a diferença no cachorro-quente, sabia? É. Ó. O coentro é tudo de bom. É ele que dá o cheirinho que vai longe na avenida, na Rua 7 de Setembro, com a Rua da Quitanda. O pessoal fala, gente, eu passei aqui e não resisti a esse cheiro. Aí eu faço para eles, eles comem que se lambuza. Eu faço para eles. Essa aqui, ó. Aí bota tudo aqui juntinho. Aquela mexida, ó. Depois vou preparar ali as salsichas para colocar na bandeja ali que já está ali. Vou separar aqui das salsichas. Essa salsicha, gente, é a melhor que tem, é da Perdigão. Um, dois, quatro, seis, oito, dez. Pegou a padela? Só que lá na minha barraca eu já tenho a linguiça própria para cachorro-quente. Aqui, ó, não temos a linguiça, mas é a mesma. Só que, ó, cada uma dessas você vai cortar porque o pão é desse tamanho. Aí aqui você corta do tamanho da salsicha. Acho que ela dá para três, né, Joana? É. Ó. Vai ficar do tamanho da salsicha. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. Aqui. Agora eu vou pegar... Cadê o bacon? 100 gramas, aproximadamente, de bacon picadinho. E a gente vai bater ele aqui para ele... Cadê o acelerador? A gente vai bater aqui na bandeja para ele derreter. Dá uma derretida, né? Dá uma coxinha de... De pau? Essa daí. É? É. Não, essa não. Essa daqui, ó. É. A gente vai dar uma dourada aqui no bacon. Para ficar... A gente vai cimentar o bacon para ficar delicioso. Vai cimentar o bacon. Depois a gente fica com o molho de tomate. Sabe aí o molho de tomate. As pessoas, às vezes, vão fazer um cachorro quente para aniversário. Porque o cãozinho do aniversário, ele é pequenininho aqui, gente. É. Pequenininho. Então eles cortam a salsicha todinha e na hora que vai ferver, bota os montes. Mas aqui a gente vai comendo o pão normal e vai fazer a salsicha e a linguiça. Tamanho normal também do cachorro quente, entendeu? Vocês que gostaram dessa... Dessa forma de fazer o cachorro quente, pode fazer aí que está certo, no seu caso. Ó, o bacon é para dar aquele sabor do cachorro quente. Fica uma delícia. Então a gente já está... Douradinho o bacon. Tá, agora eu vou colocar o molho. Ó, tá bonito. Feito de molho de tomate. Molho refogado. E completa com água e dá uma mexidinha aqui para... Para dar o sabor e a cor no cachorro quente, entendeu? Olha só que delícia. E dá uma mexidinha. Aí aqui a gente já lança a salsicha e a linguiça. Para dar aquela refogada na salsicha e na linguiça. Tá vendo? Dá aquela... É igual os tabuleiros que a gente usa para vender na rua. Esse aqui. Entendeu? Vê na cara, viu gente? O cheiro vai ser uma verdadeira delícia. Muito bom, né? Ele vende muito bem lá no Rio de Janeiro. Então... Com certeza é uma... Muito bom. Por isso que já tem o nome, né? Uma verdadeira delícia, né? E é para dar o sabor também. Tudo junto. Fica uma verdadeira delícia. Aí depois quando a salsicha estiver cozida com a linguiça lá, a gente acrescenta isso aqui, ó. O molho, ele cru, dá um sabor diferente do cachorro quente, entendeu? É só para botar ali, para a gente começar a servir. Quando a salsicha estiver cozida aí, a linguiça. Aí a gente acrescenta isso aqui do ladinho aqui. Aí pega a salsicha ou a linguiça, bota no pão. Bota o molhinho no... Junto com o cachorro quente, né? Aí bota os molhos... Salsicha, maionese, ketchup, postada, barbecue, bilicex. Se tiver, né? Molho verde, alho e ervas. Lá eu tenho tudo isso. O pessoal adora. Aí toda hora... Eu vendo mais ou menos um... Uns... Cinquenta, cem desse... Tem dia que dá mais, entendeu? Mas... Isso aí... O pessoal gosta muito. Olha só. É verdade. Cheirinho. Aquele sabor gostoso também. Você bota um... Um sazon. Ele pode ser no sabor de carne ou frango. Carne ou frango. Para dar um gostinho também no molho. Só isso aqui é o suficiente para... É o sábio. É o sábio. Olha, gente, como está ficando. Gente, olha só que delícia que está ficando essa salsicha. Essa linguiça. Linguiça calabresa fina da Perdigão. É tudo de bom. É verdade. Olha só, gente. Vocês que querem fazer para um final de semana, que a gente não gosta de comer comida... Né? Comida do dia a dia. Aí faz um... Um lanche diferente. Salsicha, linguiça. Porque muita gente come com carne moída. Carne moída a gente já come com lasanha, come com estrogonofe. Não, estrogonofe não. É... Qual é aquela outra comida que leva a carne moída? Macarronada. Macarronada com carne moída. Lasanha. Mas isso aqui, gente, é uma coisa diferente. Que todo mundo, toda criança, todo adulto adora. Mas ele já está pronto, está vendo? A salsicha e a linguiça já estão cozidas. Agora eu vou acrescentar o molho aqui. O molho... As verduras... Olha que delícia. Bota aqui do lado, ó. A verdura não precisa estar cozida. Só o molho precisa estar cozido. O molho, a linguiça e a salsicha. Entendeu? Ó. Aí vocês botam aqui do ladinho. Pode untar com o molho aqui para dar aquele gostinho na verdura também. Aqui, gente, ó. Está tudo aqui, ó. Ligocinha. Agora a gente vai preparar os pães, né? É. Para servir ali que a galera já está esperando lá tudo de água na boca. É verdade. Pronto. Está aqui, ó. Nos vídeos é até 20 minutos. Olha, gente. Cachorrinho de salsicha. A gente fica a semana toda dia comendo a mesma coisa. Feijão, arroz e carne. Chega no sábado, a gente muda. Olha só que delícia, ó. Bota aquele molhinho, ó. Pega um talher. Pega um talher lá. Aqui, ó. para obedecer o pão. Pronto. Está pronto. Aqui você bota maionese, ketchup, mostarda, barbecue, bilijack, molho verde, alho e ervas. O que quiser, né? E etc. E de queijo rarado e batata palha, né? Cadê a batata palha? Está ali. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Coloco perto molhinho. O molho é tudo de bom aqui, ó. Aí você vem aqui… Gosta o molhinho para molhar o pão… Tem gente que não gosta não, mas tem gente que adora. A gente aqui gosta. Entendeu? Boa noite gente Eu estou aqui terminando de implementar O cachorro quente Com milho E ervilha Só que a ervilha eu esqueci de comprar Mas Só o milho também faz o mesmo resultado Agora tem O ketchup, a ananese Está tudo lá na mesa já Gente está aqui O resultado do nosso cachorro quente Que Jonas aqui fez O famoso hot dog O famoso hot dog Então esse aqui vai dar a nota Primeiro Aqui vai provar Tem dois sabus Não é, a gente vai provar do Júlia Tem dois, tem o sabor de salsicha né E o outro de calaveta Esse aqui gente É feito de salsicha Tá tudo que é de churro Essas coisas Tá bom Vai ser Orlando Se sirva Não, fique à vontade Vou tomar um minho cerveja Olha Nota 10 Eu quero a nota Do colar Meu amigo O Júnior É profício De tudo que ele faz aqui Tudo Profício Hoje ele já fez Um petiço pra gente Que a gente nunca tinha visto Uma fava Uma fava Que ele arrumou lá no Baia É muito gostosa Eu acho que você já deve ter visto Ele apresentando aquele pé de farra Daquelas bases Desse tamanho assim Grande Ele estava até falando Que aquilo não é comestível Eu falei É comestível sim Que ninguém vai te dar um produto Que não seja comestível Aí eu fiz A primeira vez Já provaram aqui A segunda Foi nota Gente Vou fazer a prova A variação É bom Nota 10 Nota 1000 Nota 30 Maravilhoso Simples Como vocês viram A boca chega Chega mesmo Júnior Depois você Dá o celular Pra você provar Agora é você Pode servir Tá muito bom Linguiça e salsicha Pode fazer Que vocês vão ver A verdadeira delícia A receita Já está onde? A novid Diana Coloca É na receita O passo a passo O passo a passo Tudo Maravilha Que mordida Excepcional Isso aí Olha isso aqui É aqui na pousada Mas vocês quiserem Também Lá no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Na rua 7 de setembro Com a esquina da rua Da Quitanda Que eu estou lá A partir do dia 27 Desse mês Passaporte Não Cachorro quente Do cachorrão A verdadeira delícia É Nem esse não Isso aí é nota 1000 Nem 10 ué Nota 1000 Maravilhoso Maravilhoso Então gente Vamos ficando por aqui Um abraço A todos que nos seguem Um abraço Para Maria Tereza E Paulo De Varginha Minas Gerais Eu acho que já estou Com a boca susta aqui Que está só olhando para mim Paulo e Maria Tereza Se sinta abraçados Por todos nós Isso aqui é uma família Maravilhosa Bacana Se Deus quiser Ela diz que vai vir para aqui E esse dia vai chegar Em nome de Jesus Muito bom E todos que Quiseram passar aqui Na pousada E conferir Se vocês quiserem vir E ter a minha presença É só pagar a minha passagem Que eu venho junto Fazer 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 Essa delícia Cachorro quente Do cachorrão aqui Da moda Ficou muito bom Muito bom mesmo Então tchau Até o próximo vídeo Um bom final de semana A todos vocês E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Luana no amor Um beijão do seu esposo Que nunca te esquece Valeu Isso é por nós É verdade Tchau Como é o nome dela? Luana Luana Ele só fala de você Ele é apaixonado Do pé à cabeça Pode ter certeza Ele tem hora Que está chorando aqui Eu pego um guazanapo Para limpar a água A água dele Um abraço a você e Luana Fica com Deus minha filha Tchau O seu Jonas É nota mil Mil Gente do coração Gente do coração gigante Valeu gente Aquele abraço Tchau Tchau Que bom que você está Semana para todos Não vai chorar Não Semana Tchau Tchau Tchau